Afirma o vereador Alexandre Pereira do PPS que as intenções são as melhores, apesar das repercussões contrárias dentro da própria Câmara. Alguns vereadores de situação entendem que o anteprojeto coloca o Executivo em situação delicada. Claro que não concorda e apresenta como defesa o número expressivo de contribuintes em atraso com o município, sem condições de acerto imediato. Quero somente antecipar o Executivo para facilitar as ações administrativas, mas principalmente atender as necessidades dos inadimplentes, que não são poucos. Estive na Prefeitura e os funcionários da Prefeitura do setor do IPTU me procuraram e disseram para mim que existe muita procura para pagar as contas relativas aos impostos municipais. O Refis, na realidade, é um projeto que deveria ter vindo do Executivo, do Prefeito Sandro, mas o vereador pode fazer um anteprojeto. Eu fiz um anteprojeto preocupado com as situações de muitas pessoas que estão com o IPTU em atraso. Esse Refis vai poder retirar as multas, juros e parcelar a dívida de todos esses contribuintes que estão em atraso. Tem pessoas que devem até R$ 5 mil para o município. Dessa forma, fazendo o Refis, tirando as multas e juros, aí sim pode ser parcelado e essas pessoas podem pagar. Fora isso, fica difícil de fazer um pagamento no valor de R$ 5 mil, R$ 4 mil, que existem muitas e muitas pessoas mesmo que estão com problema em atraso com os seus IPTUs.